Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de NinoCune 2 Revenant's Kingdom Então, é aqui que vai a marca do rei Oh! Olha só, o caminho do rei foi aberto! Aí vamos nós! Ok, ah... Por que não tem nenhum guarda aqui por perto? Ah, Diego, se o Mausner ele... Oh, pera, tem guarda ali perto sim, meu Deus Diego, se o Mausner, ele soubesse que a gente estava com a marca do rei Ele sabia que a gente estava com a marca do rei Ele poderia ter posto umas guardas ali, eu acho Ah, eu não sei, é só uma dica, Mausner de como governar e WTF, Evan? E o Roland também, WTF? O que que eles estão... Ah, eles... O povo daí conhece eles, então, faz sentido Ding Dong Dell, senhoras e senhores A gente nunca viu a cidade assim do lado de fora Até que é bonito o lugar Não com esses ratos e estátuas por aí, mas... É bem grande até Ah, meu Deus, esquece que eu disse, não é bonito não, minha nossa, isso estragou tudo Ai, por que, Mausner? Uau Então essa é Ding Dong Dell, hã? É como se tivesse saído direto de um livro de imagens Parece bem diferente desde a última vez que eu estive aqui A cidade parece bem calma E ainda assim, eu não consigo sentir uma diferença sem os Grimawks por aqui Ah, eles todos tiveram que pular o navio pra poder se safar, eu diria Não Não O Mausner ficou de olho nos Grimawks desde que ele assumiu o poder E então se eles não fugissem rápido, eles não fugiriam de qualquer jeito Eu soube que eles foram para algum lugar subterrâneo, em algum lugar por aqui Embora, eu não saiba mais do que isso Isso parece terrível Bem, se não tem Grimawks por aqui para falarmos, então devemos falar com os ratos mesmo e ver o que eles têm Mas só se você e o Roland prometerem não remover esses capuzes Vocês dois são bem conhecidos aqui Ok Não é exatamente o melhor disfarce do mundo, mas... Bem, é o que tem por hora É, para de reclamar, tá? É, é o melhor que eu consegui arrumar na hora Bom Eu não vou reclamar, o Evan tá bem fofinho com isso Olha só pra ele, cara Isso parece muito uma cena de... eu não sei Senhor dos Anéis, eu acho Enfim A vida aqui com o Rei Mausner Bem, eu não sei como é para os humanos ou os Grimawkins Mas para um rato como eu, é completamente diferente Digo, quando eu era mais nova, eles me enchiam a paciência o tempo inteiro A minha mãe me dizia para nunca conversar ou acreditar em Grimawkins E eu achava que isso era o que todas as mães diziam para falar a verdade naquela época Ainda assim, eu não tenho nada contra o Rei Leonard Ou qualquer coisa assim Isso é tudo que eu sei É, hora de seguir em frente Aham Então Vocês ratas não tem nada contra o pai do Evan Mas ao mesmo tempo Para você, a vida aqui tá de boa Tá melhor do que antes Você é feio, cara É Eu só falei com você por causa do seu chapéu Mas enfim Tá legal Vamos... eu tô realmente curioso para saber qual é a história desse pessoal Porque... O Grimawkins sempre foi um grande mistério para mim E o rei Mousineer e suas políticas Tem sido de primeira classe Eu suspeito que os Grimawkins não estejam muito felizes Mas ainda assim... Cara Eu sinto muito Mas eu não consigo prestar atenção no que você fala Porque tem um... Um Higgler ali na bunda de um animal Eu não tô entendendo o que é aquilo Mas... Vamos ver que porcaria é aquela Porque aquilo chamou muito mais a minha atenção Ah, é uma cabra Um bode, sei lá Olha só E ele tem os mesmos olhos do... Minha nossa Catherine para o canal confirmado É... bom Falta só mais uma pessoa pra falar Mas... É... você mesmo Mas antes deixa eu pegar esse waypoint aqui Porque faz bem Ah, a vida aqui em Ding Dong Delve mudou bastante Desde que o rei Mousineer assumiu o comando Digo, o rei Neonhard sempre dizia que queria igualdade Mas... Nós nunca confiávamos nele Ou eu pelo menos não confiava Mas... Você também não confiaria Porque... Se você ver como os Grimaukes estão acostumados a serem tratados Agora nós finalmente temos o que merecemos E isso é tudo graças ao rei Mousineer Olha cara, eu sei muito bem como meu pai governava, tá legal? Eu era o rei daqui antes do... Certamente parece que o governo do rei Mousineer foi muito bem vindo pela maioria dos ratos Uhum... E por que não seria? Eles finalmente estão sendo tratados com preferência depois de todos esses anos Então... Deixa eu ver se eu entendi isso Antes eram os ratos e os camundons que eram discriminados Mas agora a mesa virou e são os Grimaukes que estão sendo discriminados? É o que parece Ah, mas que porcaria, hã? Pessoal, nunca é tão diferente assim no fim das contas Eu... Eu não sabia que era tão difícil assim ser um rato aqui Eu não sabia de nada sobre a minha população De nada mesmo E eu me chamava de rei Ah, Evan Eu gostaria de ouvir o que os Grimaukes têm a dizer Mas não tem muitos deles por aqui pra perguntar Na real não tem nenhum, né? Ah... Ah, muito bem Olha só pra aqueles ali Ei, se vocês não estiverem ocupados Será que podem me dar uma mãozinha aqui? Ah... Ok Ah... Que posso ser útil pra você? Ah... O que exatamente você precisa da minha ajuda? Ah, então você estava ouvindo? Significa que você quer ajudar Mas que agradável Ah... Moça Foi você que me chamou What the hell? Ah, não seja tímido Aqui Então mais Quê? É um pão no formato de um peixe? Ah, o que é isso? É um pão no formato de um peixe? Ah, é uma das minhas famosas receitas de sanduíche, é claro Eu preciso entregá-las para um Grimauke chamado Shadow Houve bem Voltem aqui Eu vou ver o que eu posso fazer para recompensá-las Algo me diz que nós não temos escolha Ok, vamos atrás desse Shadow pra você Ah, o que? Ah... O que? Tava dormindo aqui? Bom... Pelo menos é um Grimauke A gente estava atrás dele E o mapa vai nos dizer exatamente onde ele está Bom... Melhor do que nada Isso... Isso seria a side quest mais escrota de todas Se... Se não fosse para encontrar alguém que ele está atrás Então... Cadê você, amiguinho? Uh... Tá tudo bem, cara? Ah, bem... Certamente essa é uma cauda longa E preta Com licença Será que você é o Shadow? Ah... Eu não estava... Eu não estava fazendo nada Eu prometo Por favor, tenha piedade Eu sou um Grimauke honesto Ah, não precisa ficar em pânico, cara Só somos o cara que entrega sardinha Um sanduíche de sardinha para mim? Sim A Crumbles pediu para dar a você Ah... Ufa Achei que os soldados iam me pegar dessa vez Muito obrigado Ei... Eu gostaria de fazer algumas perguntas Como está a vida dos Grimaukes aqui em Ding Dong Deu ultimamente? Ah, os visitantes por aqui, hã? Bem, nós não vemos muitos de vocês ultimamente Com toda essa história de cidade fechada e tals As coisas têm sido bem difíceis para nós, gatos Desde que o Mousner assumiu o controle Ahm... Eu estava comprando um sanduíche de sardinha Então aqueles soldados vieram e começaram a me olhar e me encarar Eu não tinha escolho de não ser fugir Então você veio para cá e se escondeu sem nem sequer pegar o que você comprou Ah, sim, bom Nós fomos perseguidos e tirados de nossas casas Então agora vivemos em favelas, sabe? Eles até colocaram os soldados na entrada para ficar de olho em qualquer pessoa que estivesse entrando Nós só corremos o risco de sair para pegar comida, mas vale a pena, sabe? Então é por isso que vocês Grimaukes não estão mais na cidade Bem, a única coisa que eu queria era um bom e fresco peixe Mas esses sanduíches são a próxima coisa mais próxima, eu acho Enfim Eu não posso ficar parado aqui falando com vocês Ou então os soldados vão me encontrar a qualquer minuto Foi um prazer conhecer você Talvez nos veremos outra hora Ah, ok Acho que é melhor voltar para os zovemira Crumbles agora, né? Vamos pegar nossa recompensa Certo, então Os Grimaukes, que são os gatos Eles estão se escondendo Porque Embora não pareça que Tenha realmente uma política muito autoritária em cima deles Espera, o que é isso? Para onde você está olhando? Oh, tem uma mulher ali Olha, quantas vezes eu tenho que dizer Eu não posso ir até Cuidar de todos os Grimaukes Que? Ah, vocês são casados? Coitados Não podem ver a mulher Enfim Crumbles Já entreguei o seu sanduíche Bem-vindo Meus queridos Bem, você conseguiu entregar a comenda? Sim Nós encontramos o Cheryl e demos a ele o sanduíche Ah, isso foi tão legal dessa parte Bem, me desculpe por pedir uma coisa como essa para você assim Agora eu disse que eu daria uma recompensa, não é? Aqui está, toma Ela tem uma voz muito boa para a tradução do texto Não se preocupe em me dar uma voz legal Pera, você me deu Você está me zoando Você acabou de nos dar o que entregamos É, what the hell? Ah, vocês não vão estar reclamando depois que deram uma mordida? Os meus sanduíches de sardinha são os melhores da terra Vocês vão voltar depois que experimentarem um Vocês vão ver Ah, sério? Ah Que droga, cara A única coisa que prestou foi a informação Do Cheryl Então os Grimawks estão vivendo em favelas no subterrâneo O Cheryl também disse que era em algum lugar nos esgotos, não é? Então se ele conseguiu sair de lá Deve ter algum caminho ao qual os guardas não estão vigiando Imagina só ficar preso lá embaixo Deve ser tão terrível quanto uma prisão Ah, eu não sei se é bem uma prisão Ele disse que era uma favela, enfim Nós não podemos arriscar sermos encontrados pelos guardas Se formos visitar essa favela Nós precisamos ir sem sermos detectados Muito bem, então Vamos lá Eu nem sei o caminho para a favela, mas Não, talvez ele saiba Diego Embora ele seja o rei daqui Como é que o Evan vai saber a entrada de um esgoto? Nem eu sei a entrada de esgoto onde eu moro Nem sabia que isso existia Enfim Deve ter algum caminho Bem escondido Bem escondido E o jogo vai simplesmente fingir que o Evan sabia disso Ah, qual é aquele ziggleres ali? Ah, isso me lembra Eu tenho que equipar os meus ziggleres Eu peguei eles, mas eu não equipei Genial, sei isso Vamos lá Coloca o link aqui também E pronto Agora sim estamos prontos Nossa, eu passei Um episódio e meio sem Sem coisar Ah, calma lá O que está escrito aqui? Há uma placa que diz Perigo Entrada proibida Dada a infestação de monstros Ai, meu Deus Lopes, está tudo bem aí Ah, calma lá O velho bom Bom Já que estamos aqui Por que não aprove... Minha nossa Por que não aproveitamos pra upar um pouco? Esses carinhas são nível alto Isso vai ser demais Eu vou dar uns itenzinhos pro Evan Mas antes Vamos salvar o jogo Como sempre Ok Agora Depois que eu dei um itenzinho pro Evan Poder se Ganhar um pouquinho mais de experiência E A gente tornar isso daqui um pouco mais divertido Eu só preciso não morrer Que eu não perco meu efeito E a gente pode focar E tentar derrotar eles Eu vou deixar com o Roland Que o Roland consegue limpar essa área tão rápido E ele é tão mais competente que o Evan Pra não morrer Se deixar o Evan na minha mão Ele morre em dois tapas Então É bom deixarmos o Evan cuidando da vida dele Por enquanto Pelo menos até eu cansado de usar o Roland Porque eu realmente Tô me divertindo muito usando o Evan Finalmente, cara Finalmente eu vou numa parte do jogo que Eu tô me divertindo De fato Com o Evan Que é difícil Mas acho que só custava Eu colocar um pouco mais de defesa no garoto E Eu poderia voar com ele E ir pra qualquer lugar E fala sério Ele com esse capuzinho Fica muito fofo Não tem como não querer jogar com ele Bom Vamos curar aqui de novo Só porque a gente pode Estar bem aqui do nosso lado Não tem como não querer fazer isso Do que gastar os nossos sorrows Embora tenhamos muitos E agora Continuar Nossa exploração No velho bom O que é isso? Eu acho que Deve ser uma estátua De um dos meus ancestrais Aí tem três braseiros Algo me disse que eles são importantes Por que não tenta acendê-los? Você se lembra da Magia de Kindle Que eu te ensinei na fábrica? Braseiros é uma palavra? Eu espero que sim Bom Não parece ter nenhum segredo Só usar o Kindle aqui, né? É Uh, pera Tem um tempo ali do lado Agora que eu tô vendo Tá, não foi difícil Onze segundos Falta Tava literalmente Um do lado do outro Então, é De fato eram importantes Eu só tinha que acender eles Eu me pergunto O que que aquele tempo era Provavelmente ia pagar, né? Se acabasse o tempo Então É Vamos mais Para mais lutas Uhul Ok, pessoal Dessa vez Tem três braseiros Espalhados por todo canto Eu já Fiz o meu esquema Pelo caminho Que eu vou ter que seguir Então Após acender esse Com 25 segundos Eu tenho que acender outros dois Eu acho que eu vou conseguir Porque eu já fiz esse caminho Duas vezes mentalmente Então Eu acho que esse daqui É o caminho mais otimizado Para isso Eu vou ter que pegar um atalho Bem aqui Ai, droga Eu não queria ter caído nesse buraco E agora Depois de eu Subir nessa planta Que eu já tinha usado O feitiço de crescer Vamos ativar o último E Quatro segundos sobrando Maravilha Tá tudo sob controle A primeira vez Foi um desastre Mas Conseguimos abrir a porta E é isso que importa Entenderam? Porta Importa Ha ha Oh Outro tempo mais Vamos ficar nesse túnel Eu não sei Bracken Eu não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês ouviram isso? Parecia alguém pedindo ajuda Nós Temos que abrir Essa porta logo Hum Mais braseiras Braseira é uma palavra Gente Eu não sei Vamos salvar aqui o jogo Só por precaução Porque já faz muito tempo Que eu andei E agora Vamos lá Eu acho que sei Qual caminho Eu tenho que fazer Pelo menos eu espero Dá pra ver elas no mapa Então Eu definitivamente Não sei Eu achava que aqui tinha o mais caro Mas pelo menos Eu sei que aqui a gente pode voar Ah Beleza Tem uma braseira aqui Não me disse a braseira Eu vou chamar isso de cinzeiro Cinzeiro gigante É isso aí Acendemos um Temos quarenta e cinco segundos O que me diz que Esse caminho vai ser um pouco longo Então eu espero que eu consiga fazer isso Mas quarenta e cinco segundos É bastante tempo até Então eu espero que Não seja tão impossível assim Vamos lá Ah Tem monstros ali Eu quero ignorar eles O quanto antes E Cadê o próximo? Nossa Ele tá longe Ok Talvez o tempo seja de acordo Com esse tempo Que também é bem grande Ah Aliás Com esse caminho Beleza Mais um Foi Dezenove segundos Onde raios tá o outro? Ué Pera Hã? Eu consigo entrar aqui Não Ué Calma lá Não Eu fui Isso é cheat O outro tá bem ali Mas como que eu vou pra lá? Pera O que eu tô pensando? Calma lá Eu vou esperar isso apagar Eu vou ativar agora E eu acho que agora eu consigo Se eu não conseguir Eu desisto da minha vida Aliás Não Não vou descer da minha vida Porque Eu vou ter que terminar esse jogo Mas Desde que eu não entre e batar Ah não Ok Esse é o plano Aqui tá o mapa Eu tenho acesso já As três áreas Eu já limpei todos os mobs Mas é um longo caminho A se andar Eu já liberei tudo Então tá tudo limpo de mobs Não tenho mais que me preocupar Com nenhum monstro Eu só tenho que ser rápido Eu vou ativar isso daqui Opa Calma Eu tô com medo Eu tô dando não E agora que eu ativei Eu tenho que sair correndo Porque eu acho que o tempo vai ser bem curto Comparado ao outro Porque dessa vez Embora seja muito mais longo o tempo Também é muito mais longo a distância Então compensa Mas com o Neander Foi como eu pensei Que eu faria Pra poder agilizar um pouco as coisas Porque Eu acho Eu sinto Que isso daqui é um pouco mais rápido Eu posso estar enganado Eu não sei Mas não tem muito recoil Quando Eu tenho que fazer isso Eu não tenho um grande cooldown Eu só tenho que tomar cuidado Pra não esbarrar nos monstros E Eu vou ficar bem Vamos lá Neander Você tá quase lá Já tá chegando na última Beleza Com o Neander É bem tranquilo Pra falar a verdade Eu tava tentando antes com o Evan Só que não tava dando muito certo Eu tava chegando Tipo faltando muito pouco tempo E Apagava antes de eu chegar Agora eu cheguei com 5 segundos de sobra Então É essa parte do vídeo Que eu vou mostrar pra vocês E agora conseguimos abrir a porta E vamos ver Quem é que estava pedindo por ajuda Que eu Definitivamente não acho Que era uma armadilha Ai meu Deus Mas antes eu vou salvar de novo Porque Deu um trabalhinho Fazer isso Eu espero que vocês entendam Ok E agora Quem será que estava pedindo ajuda Hã? Meu Deus Definitivamente É Definitivamente Não é uma armadilha Oh não é que não era mesmo? Eu não tinha visto ela aí Eu só tinha visto a monstra Enfim Não Vai embora Vai embora Deixa em paz Se esconda rápido Tudo bem Aí vem ela Legal A única coisa que eu odeio mais O que ela está fazendo Minha nossa Que dano A única coisa que eu odeio mais Do que essas fadinhas São aquelas lulas Aquelas lulas Ou polvos Sei lá Com os tentáculos E tudo mais Que Meu Deus Ok Eu tenho que lembrar De não ficar perto dela Quando ela estiver carregando Essa esfera enorme É bom me lembrar disso Mais uma vez Droga Ativei esses Ok Não estava mirando em mim Tudo bem Eu sinto que os personagens No computador Têm muito mais facilidade De desviarem das contas Do que eu Porque É muito mais fácil De alguém morrer Na minha mão Do que o computador Mesmo morrer O Leander Ou o Roland Sendo controlados Pelo computador morrerem Mas enfim Ahn Quem são esses Swiglers São de cura Maravilha O que ela está fazendo agora O que ela fez Ok Ela teleportou pra cá Eu não estou entendendo O que ela está fazendo Ok Ela está invocando mais fadas Tudo bem Eu estou Wait O que é isso Holy shit Ok Eu não quero ficar Dentro dessa área Pra descobrir Eu quero ativar esses Swiglers aqui Que eles dão um dano Pra caramba Desviaram essas feras Ok Estamos bem É sério Como eu ia dizendo Aqueles Aquelas Luas enormes Cara Eu odeio aquilo Mas tanto Não tanto Quanto esse golpe Nossa Cuidado Eva Cuidado Cuidado Desvia disso Beleza Estamos bem Roland está fazendo um bom trabalho Atirando de longe Com a carga toda dele Vamos trazer mais um pouco Dos Swiglers de cura aqui Dar o máximo de dano Pera Não foram os de cura Eu podia dirar que eram os de cura Ai droga O que ela está fazendo Ela está Ela está invocando essa área Em qualquer lugar aleatório do mapa Nossa Cuidado pessoal Ai droga Eu acho que esse é um maior problema Para os computadores Desviar Tudo bem Vamos lá Tem Swiglers ali de cura Eu posso focar neles Assim que eu terminar de atacar ela Droga Eles fugiram Ok Vamos lá Mais um pouco Não Desvia disso Eva Nossa Isso foi muito dano Cuidado Só um pouco mais Eu só tenho que Continuar com menos da metade da vida Bom trabalho Roland Vamos trazer um pouco mais Desses canhões Essa não Leander Não Nossa Isso dá realmente muito dano Cara Eu tenho que derrubar ela agora Não Eva Fã Droga Droga É como eu disse Eu não consigo Tempo suficiente Para Desviar das coisas Quando eu estou castrando alguma magia Essas falas Principalmente Elas Invocam Uma habilidade Tão rápido Que não dá tempo Se eu já estiver no meio De um summoning de magia O que ela está fazendo agora? Ah não Tenta derrubar ela pessoal O mais rápido possível Vamos lá Wigglers Vocês conseguem Eva Você também Ai droga O que ela está fazendo? Eu só tenho que ficar desviando Eu só tenho que correr Uma hora Droga Tem área no chão também Ela congelou What the fuck Morde do céu O que ela está fazendo agora? Não Meu Deus Ela está explodindo Toda a base Com elementos diferentes Ela caiu Ok Acho que essa é a hora Ela está desgastada Vamos lá Faz só um pouco mais Ela está com um terço de vira já A gente consegue A gente consegue Talvez não agora Mas O máximo de dano aqui A gente conseguir dar Eu consigo derrubá-la Beleza Derrubamos Aliás Eu só Reativei O estado dela Eu acho Eu não sei Tudo bem Vamos lá Ela está quase caindo Um quarto do HP Só mais um pouco Com os Wigglers E com o dano de todo mundo É Eu vou desviar disso Tudo bem Estamos bem Estamos bem Vamos lá Só mais um pouquinho Eu não quero Ter que Gastar mais nenhum Ita de heal Ou de Ressuscitar com você Só tem que tomar mais cuidado Com a próxima esfera Que ela usar Porque isso vai ser O maior dano E o mais difícil de evitar Pera Ela se curou Essas fatias Curam ela Não Desvia disso Nossa Eu sou muito pouco Ok Eu acho que essas fatias Curam ela Porque não é possível Ela se curou Agora que eu vi Então deixa eu dar um jeito Nelas antes E agora Só eu e você de novo Eu duvido que você use Essa área dentro de você Então Toma isso Sua fada estupra Eu não consegui Derrubar ela Acho que eu não estava Virado para ela na hora Beleza Vamos continuar Não Ela vai usar esfera Nossa Eu sofro muito pouco Ainda bem que eu tenho Só ruim Eu não tinha usado Nenhuma até agora Ela teleportou para lá De novo O que ela vai fazer agora Eu tenho que guardar Um pouco da minha mana Para poder derrubar ela Se ela subir de novo Porque aquelas esferas Gigantes que ela taca no Oh shit Não é Vã Ô pera Essa é a orb que eu preciso Vai ser com isso Que eu vou te derrotar Aqui e agora Sua fada estúpida Vem aqui Cadê você Ok E agora Por favor Não teleporta Não teleporta Não derrubamos ela Mas agora sim Vai ser o dano final Só precisamos De mais um pouco Só mais uma vez E É o seu fim Como eu te odeio Cara Como eu queria que essa skill Queimasse você Junto Muito obrigada Vocês salvaram a minha vida Eu achei que Eu achei que eu fosse Eles me disseram Que aqui era perigoso Para andar E tudo mais Por conta própria Mas eu não ouvi E olha só o que aconteceu Não se preocupe O que importa É que você não foi machucada O que vocês estão fazendo Aqui embaixo Afinal Nós Estávamos no nosso caminho Para a favela Dos Grimalkins É sério? Mas por que alguém Iria querer visitar Um lugar como aquele? Bem Se é tão sério Assim para vocês Então venham me ver Quando chegarem lá Eu preciso dar alguma coisa Para agradecer Por terem salvado a minha vida A propósito Eu peguei um cajado melhor ainda Meu Deus do céu Cara Eu estou muito forte Com o Eva Agora só preciso aumentar Um pouco a defesa dele Talvez Seria legal Eu espero conseguir Alguns equipamentos melhores Até o fim do jogo E cara A gente está fazendo A festa aqui Com uns equipamentos Muito bons A propósito Tudo bem Botas Eu posso equipar Eu posso equipar Umas botas Aqui agora Nossa Bota cibernética Aliás Bota robótica Para todo mundo Pessoal A Broken Vai se sentir Muito mais Em casa Agora Nossa que horror Velho Sinto muito Broken 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 Eu estava chamando ela de Broken Eu não sei Enfim Eu posso É Eu estou bem Beleza Vamos lá Para a favela Novamente Nós vamos Dessa vez Espero Não ter que enfrentar Muitos monstros No caminho Porque já estou De saco cheio Embora Eu tenho pado Um pouquinho Então Eu não tenho que reclamar Ah Deixa para lá Nós já chegamos Eu acho Então aqui estamos nós Na favela Eles Colocaram todos os gatos Aqui nesse lugar Hã Não estaria mais Amarrotado Impossível Então esse mofo E umidade por aqui Por causa do esgoto Faz a nossa base Dos piratas do céu Seria um paraíso Bem Vamos falar com as pessoas Aqui para descobrir Alguma coisa Cara Assim Tá É um lugar Meio precário Olha só para ele Ei pessoal Seja bem-vindo A mais um episódio Nino Kuni 2 Enfim Não Na hora que você Queira falar Era com você Ah Pera Eu percebi que eu tenho que ler Para vocês Não são muito pequenas Eu não estou entendendo O contexto Alguns de nós Que vivem aqui Como os gatos Então Tem monstros maiores Que aparecem de vez em quando Então precisamos de proteção Enfim E você Desculpa Eu não Entrei no contexto dela Ah é a Moglet Aí estão vocês Ah eu disse que eu daria Alguma coisa para agradecer Não é Aqui está Um peixe É sério Moglet Eu salvei a sua vida Muito obrigado Moglet Mas Tenho certeza Peixes são muito difíceis De conseguir aqui embaixo Não Eu não posso aceitar Só de saber Eu queria surpreendê-la Para fazer ela se lembrar De como era Nos velhos tempos Lá em casa O que aconteceu Com a casa de vocês Se me permitem perguntar Bem Soldados vieram Não é Então Eles nos tiraram de lá Simples assim Meu pai tentou pará-los Mas Ele foi preso Então Levaram ele Para algum lugar Eu sinto muito Por isso Tudo que eu queria Era saber Quando vamos voltar Para casa O Malzheimer Vai se cansar De ser rei em breve Não é E as coisas Vão voltar ao normal Certo Bem Ai não Cara Ela Ela está depositando Uma feia Uma coisa que Não faz sentido Moglet Eu vou conseguir Restaurar A paz Para nós E para os ratos Também Eu quero que todo mundo Seja feliz nessa porcaria Porque Pela cidade A gente reparou Que Os ratos Eles não tinham nada Contra a gente Eles só Eram muito discriminados Desde que o Rei Malzheimer Entrou no comando Os ratos Têm Dominado tudo Eles Têm Ameaçado Eles têm Abudeado Com os grumocos Na rua Um dos meus amigos Foi preso Também Enquanto Ele estava na fila Para pagar Sabe Isso me deixa Muito irritado Eu não posso dizer nada Então Eles também Vão me Por nas masmorras Honestamente Os gatos Aqui Já Não estão mais Já não Desculpa As coisas Estão piores Do que Imaginava Dindon Deus Está Completamente Podre Mas Só porque Nós costumávamos Perseguir A raça Dos ratos Tenho certeza Que Muita gente Está feliz Com a mudança Com o Malzheimer Agora Eu não vou Perdoá-la Claro O líder Deveria Superar Essas Vinganças Mesquinhas Certamente Não há nenhuma Forma de fazermos Uma união Com o tal Reino Então O que é que Vamos fazer Vamos pegar Vingança Nós mesmos Ele matou O meu pai E a Nela Ele me expulsou E roubou O meu reino E jogou Todas essas pessoas Aqui embaixo Ele tem que ser Removido Ou então Dindon Nunca terá paz De novo Diga-me Evan O seu pai Tinha um mau caráter O que? Pense nisso Porque ele faria Alguém como o Malzheimer Sua pessoa mais confiável Bem Eu Imagino que Eu Sinto muito Preciso de um tempo Para mim Ai não Roland Por que que você Fez isso? Você tinha que levar O garoto A miséria Não é? Você não viu O quanto a cabeça Dele já está Aguentando Ele vai ficar bem Ele é um rei Ah é Tem isso também Ele é um rei Isso realmente é. Racha? Nossa, isso é tão longo. Como você está? Relieved de ter encontrado você, isso é assim. Os guardas estavam falando sobre como você foi encontrado. Eu estava petrificado que eles possam chegar a você primeiro. Você não deve ficar aqui mais longa. King Mousinga tem ordenado sua arrestação. Obrigado por sua preocupação. Mas eu vim aqui para falar com ele, como um governador para o outro. Eu quero fazer uma união entre os dois regrados. E como você planeja fazer isso? Caso você não percebe, as portas estão fechadas e o todo o país se cortou do resto do mundo. Eu sei, mas... Posso te perguntar algo, Racha? É o Ding Dong Del melhor agora? Estão os ratos e os maus felizes? Eu acho que eu sei o que está preocupando você. Mas não tem necessidade de se preocupar, meu querido. Mas não tem necessidade de se preocupar, mas não tem necessidade de se preocupar, mas não tem necessidade de se preocupar. Mas não tem necessidade de se preocupar, mas não tem necessidade de se preocupar, mas não tem necessidade de se preocupar. Mas não tem necessidade de se preocupar, mas não tem necessidade de se preocupar. Mas não tem necessidade de se preocupar, mas não tem necessidade de se preocupar. Mas não tem necessidade de se preocupar. Mas não tem necessidade de se preocupar, mas não tem necessidade de se preocupar. Não tem necessidade de se preocupar, mas não tem necessidade de se preocupar. Aí tá ele. Ei. Você parece mais calmo? Sim, eu... acho que estou. Sinto muito por mais cedo. Ah, você não tava errado, Roland. O garoto se acalmou mesmo. Não é? Ouçam, pessoal. Eu preciso visitar a tumba do meu pai. Eu preciso do diário dele. Eu preciso conhecê-lo melhor. Parece bom pra mim. Então, vamos indo? Lidere o caminho, Evan. Ok. Que legal. Eu não estava esperando por isso. Eu imaginei que a gente chegaria aqui em Dignoldell e nos infiltraríamos até que daria alguma porcaria e fôssemos pegos. Então, lutaríamos e acabaria o jogo. Mas conhecer os cidadãos daqui, igual foi em Hydropolis. E principalmente conhecer o passado do pai do Evan. Isso sim é interessante, cara. Ok, pera. Tem uma humana aqui. Ok. Eu não estou acostumado a ver humanos, além do Batuu e tudo mais. Pessoal, no próximo episódio de Ni No Kuni 2, Revenant's Kingdom, estaremos encontrando a tumba do nosso pai e descobriremos um pouco mais do seu passado. Então, eu vejo vocês lá. Eu vejo vocês lá.